Música Quiles que eu cacuse, miste e coce Para esta altura Quiles que consente na inveja Quiles que eu já tenho o sol de siu Quiles que eu venho em capas e trajo Quiles que cacuse, miste e coce Clara de cesta Clara e de cesta Tezana, capo de maina Seja só chamar o mar na Para clara e de ronco Ronca no botalho de senhora Clara e de cesta Tezana, capo de maina Seja só chamar o mar na Para clara e de ronco Ronca no botalho de senhora Não me passa o dia Fama rodear sentido Inveja passa a frente Que paros na faceta é cálculo coelho Ele e senhora de sinari Alalco se altura de polão de cantora Alalco se charme na cima A maneira de andar Andar de cabalho maso Clara de sabora Afamado na tabanca Chomado na praça Morança tudo cozinho Clara e de cesta Fezada, fezada, capo de maina Fezada, capo de maina Seja só chamar o mar na falal Cortesada, capo de maina Cortesada, capo de maina E o mantalho Caru na pita Chamada na chuvi Sando, capo de maina Sando, capo de maina Convite e mangane A boca clementina Viva o signora Diago Fresco Muda e barroca Escola e bacutla Cachurmanco Falacuma Pagada Que insibidizio Clara de pesta Clara de ronco Clara de pesta Pesta, capo de maina Cinta, duca, tece em clara Clara de pesta Alarcos e sapatos altos Santos e pedo Muxo Muxo De teu cunhido Oclo Raibãs De China Caça Apertado Tarde Paronca Ronco De bonitas Cudiago Salgado Mãe Clara de pesta Festa, capo de maina Cinta, duca, tece em clara Clara de pesta Cinta, duca, tece em clara Dendo de百ano Festa, capo de maina Cinta, duca, tece em clara Pesta, duca, tece em clara Cinta, duca, tece em clara Clara e desistente Pesada, capulimainá Seja só chavado, manda Para clara e ronco, ronca no botalho de senhora